E salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né minha galera? O vídeo de hoje, minha galera, é pra tentar ajudar algumas pessoas aí, minha galera, que estão me procurando. Muitas estão perdendo suas contas, minha galera, por confiar demais aí nas pessoas, né? E eu tô meio que equivocado com essas pessoas, minha galera, por quê? Porque vocês, minha galera, não podem confiar em ninguém, né minha galera? É muito raro. Agora, se você tiver uma pessoa assim, que você já conhece há um bom tempo essas paradas todas, até que eu não digo nada entre aspas, entendeu? Você confiar. Agora, você conhecer uma pessoa do nada, minha galera, e a pessoa fazer sacanagem com sua conta é bem complicado. Eu sempre aviso isso pra vocês não passar e-mail, senha pra ninguém. O que é que tá acontecendo? Tá rolando esse evento aqui, ó, que vocês sabem, deixa eu carregar aqui. Tá rolando esse evento. O que é que acontece com esse evento? Esse evento aqui, minha galera, que tá rolando, né? Esse evento aqui que tá rolando, acontece, minha galera, que muita gente tá se perdendo demais ao fazer essa parada desse evento. Aí a pessoa vai falar, como assim, Di? Tá se perdendo, por quê? Porque as pessoas, minha galera, não tá tendo aquela parada de paciência, ok? Não tá tendo aquela parada aí de paciência. Vamos comprar o ingresso aqui, né? Porque eu acho que eu não tenho a parada aí do que eles pedem aqui nessa conta minha do canal. Que quem quiser me adicionar, me adiciona nessa conta aqui que tá o código aí na descrição, beleza? Então, o que que acontece? Tá rolando esse evento. Onde tem as duas LKWD, né? Ali o papel de parede aqui, ó. Que muita gente tava me perguntando onde eu peguei o papel de parede lá na conta do dia. Foi aqui, ó, minha galera. Olha ali, ó. Ficava no morrinho uma caixinha, tá vendo? E aí muita gente tá me perguntando sobre esse evento. Aqui tá a Cristina. E aqui desse lado tá outra LKWD. E virando a câmera, você vê ali a Nadia Fox. Que é onde tem a lojinha ali pra você trocar essas fichas aqui. Que você, cada dia que entra, você ganha cinco. Mas pra isso, pra você ganhar essas fichas, você tem que fazer uma missão. Por que eu tô ensinando assim? Eu tenho muitos jogadores de novo. Que tá começando a jogar agora. E muitos, minha galera, tá perdendo a conta. Por quê? Quando chega perto da LKWD. Ela dá uma missão pra você fazer. Uma dessas missões é pra você caçar. Algumas peças espalhadas aqui. Ao torno desse local aqui. Aí fica as peças tudo espalhadas. Como as pessoas andam, andam e não acham. O que que acontece? A pessoa acaba conhecendo uma pessoa aqui. Que vai aqui na sala. Você vê que aqui sempre fica lotado. Você vê que tá com onze pessoas. Com eu e a LKWD. A capacidade é pra dezesseis. Aí o que que acontece? A pessoa acaba conhecendo uma pessoa aqui desconhecida. Começa a ficar nervoso. Manda uma conversinha privada pra pessoa. Né, minha galera? Aí o que que acontece nessa conversa privada? A pessoa acaba, minha galera. Ah, eu não tô conseguindo achar as peças. Você pode me ajudar? Aí a pessoa fala, posso. Aí nisso a pessoa passa seus dados. Através da mensagem. A pessoa já é esperta e fala, passa sua senha e passa seu e-mail. Depois você troca sua senha, o seu e-mail. Aí a pessoa cai nessa e passa a conta pra pessoa. Automaticamente quando a pessoa passa, a pessoa já corre, já troca a senha primeiro do que você. E já troca o e-mail e acaba roubando a tua conta. Eu sempre tô alertando pra vocês aqui que vocês não podem, minha galera, de forma alguma, passar sua senha e seu e-mail pra ninguém. Essa missão aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Quando a Nádia pede pra você achar as peças, vamos se aproximar aqui da Nádia. Da Nádia não, da LKWD. Ó, ela vai falar alguma coisa aqui comigo, ó. Olá, meu amigo amante do espaço, ó. Encontramos alguns aparelhos estranhos por perto. Importante manter o ambiente em perfeitas condições. Então, colete todos eles e depois retorne. Então, isso aqui você tem que achar quatro peças, né, desses aparelhos estranhos que estão espalhados através dessa sala. Então, você tem que ter, minha galera, uma certa paciência pra você procurar. Você marca, você roda por aqui por cima, roda ali, roda lá atrás, vai virando a câmera, roda ali. Entendeu que você, minha galera, vai acabar achando. Então, não tem por que você passar a sua senha pras pessoas com falta de paciência. É só você rodar, ó. Você chega aqui perto da Nádia Fox, que é aquela que tem a lojinha, que muitos ficam perguntando. É só clicar nela, vem aqui, ó. Aí ela tá aqui, ó, navegar. Você clica aqui em navegar, minha galera, aqui vai abrir a lojinha, ó. Quando a ficha das suas moedas tiver disponível, tá dando sombra, né, e automaticamente você vai escolher alguma coisa aqui da loja. Né, tá aparecendo aí a... Sério lá, gravando, mas tudo bem. Aí vai aparecer ali alguma coisa da loja. Mas você tem que ter paciência pra procurar as peças, pô. Você não precisa passar a sua conta e seu e-mail pra ninguém. Se não sabe se você tá jogando com um amiguinho, pergunte o amigo. Pô, você achou a peça? Achei. Porque as peças sempre ficam localizadas nos mesmos locais que o amigo achar. Aí o que que vai acontecer ali, ó. Ali já tem um, ó. Tá vendo? Você rodando, você acaba encontrando, ó. A gente desce aqui. Como você pode ver aqui, ó. Já achei uma peça aqui, ó. Do nada a peça aparece aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Aí o que que acontece? Você vai clicar nela, vai aparecer aqui, ó. Pegar. Simplesmente você vai pegar. Sumiu, tá vendo? Então você pegou uma. Então são quatro peças dessas. Aí o que que vai fazer? Você vai ficar rodando a câmera. Com paciência, minha galera. E vai caçar. As outras partes, pô. É porque também aqui eu tô gravando e filmando, né. Mas aí você pode andar por aqui. Você marca por ali. Tem uma parte aqui que eu vi que tem. Uma parte aqui, peraí. Deixa eu ver onde é. Eu não sei se eu marquei. Mas tem uma parte aqui que tem. Você tem que ir marcando aqui devagar. Porque eu tô gravando. Procurar gravando é meio complicado. Entendeu? Mas aí você anda tudo aqui, ó. Você vem nessa parte, ó. Você olha por aqui. Que aqui tem essa parte que você flutua, né. Ó. Você vem aqui, ó. Flutua. Vai ali em cima. Entendeu? Se você quer ver aqui do alto, ó. Né? Você dá uma rodada. Se você quiser, você pode acessar o modo câmera. E procurar essas peças também no modo câmera. Entendeu? Fica até mais fácil. Você clica aqui na câmera, ó. E você procura. Que você vai acabar achando. Não precisa. Você tá aí passando o seu e-mail e sua senha pra ninguém desconhecido, minha galera. Aí quando eu vou ler os comentários lá no meu Insta. Tô vendo pessoas chorando. Pessoas mandam áudio desesperados. Ah, Di. Eu passei a conta. A pessoa ia me ajudar. Ah. A pegar aquelas peças. Quando é as perguntas, é fácil, pô. Que ela perguntam as perguntas. Aí você acerta rapidinho, né. Mas quando não é as perguntas. Realmente as pessoas ficam um pouco sem paciência. Olha só o tempo que eu tô rodando. Esse eu não tô achando por quê. Porque também eu tô gravando, ó. Mas eu já achei a segunda, ó. Olha lá. E eu não cortei nada o vídeo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aí você vai ver essas peças. As peças são diferentes. Às vezes é uma peça vermelha. Às vezes é diferente as peças, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai clicar nela. Vai escrito aqui, ó. Pegar. E você vai pegar. Muita gente tá largando de fazer essa missão. Ou se não, minha galera. Tá dando aí a conta pra os estranhos fazer. E os estranhos estão o quê? Se aproveitando. Então eu já peguei duas, né. Então falta pegar mais duas. Falta eu pegar mais duas peças aqui. Tá vendo? Falta eu pegar mais duas peças. Pra completar a paradinha aqui. Olha lá. Tem uma peça ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Aí o que é que você faz? Você vai dar a volta aqui. Ó. Vai vir aqui nessa parte de cima. Olha lá. Tem uma peça ali voando. Ó. Aqui onde a peça tá. Você acompanha as pessoas. Quando você ver muita gente junto. Aqui a peça. Opa. Que eu tô olhando pro celular. Tá saindo. Aqui a peça. Ó a peça como é, ó. Tá vendo? Ó. É essa peça aí. Você clicou nela, ó. Pegar. Simplesmente você pega. Acabou. Já achei três. Agora falta achar mais uma. Você vê. Se tiver um muvuca de pessoa. Você segue a pessoa. Se tiver muita gente grudada e pá. Você segue a pessoa que você vai acabar achando. Não pede ajuda assim. Ó lá a outra, ó. A outra tá lá perto da caixa. Não sei se vocês viram aqui, ó. Ó a outra lá, ó. Tá vendo? Eu já vi de longe. Aí você clica. Ó. Você vem aqui, ó. Sobe pra cá. Ó. Já achei tudo. Você vê que eu não dei nenhum corte no vídeo, né? Você vê que eu consegui achar. E parece que agora o Avaquim colocou as peças maiores. Antigamente as peças estavam menor. Pequenininha assim, ó. Aí. Aí você achou essa peça aqui, ó. Clica nela. Ó. Pegar. Pegou. Ó lá. Automaticamente você já ganhou suas moedinhas. Excelente trabalho. Você ganhou cinco créditos hoje. Vejo você de volta amanhã. Pronto. Completou a missão. Tá vendo? Então não precisa, minha galera. Você pegar sua senha, seu e-mail, dá pra desconhecido. Entendeu? E sobre o papel de parede, que muita gente tava me perguntando, tá aqui, ó. É na sala do evento, ó. Que muita gente tava perguntando. Ah, é na sala do evento, é na sala do evento. E tem outro lá no Infinity. Que você também pode tá indo lá adquirir. Ó lá, ó. Só esperar carregar aí, ó. Tá vendo? É o papelzinho de parede aí, que eu tinha postado lá no meu Inst. Todo mundo ficou perguntando onde eu peguei. Tá vendo? Não tem erro, minha galera. É simples assim. Então, toma cuidado. Não fica passando sua conta aí pra ninguém. Seu e-mail pra desconhecido. É muito fácil. Quando ela falar pra você achar as paradas de algumas coisas espalhadas aqui, você roda aqui tudo. Você marca. Ah, eu já andei ali atrás dela. Aí você marca. Opa. Você fala assim. Eu já andei aqui atrás. Aqui nessa parte. Aí você marca. Eu já andei aquela parte ali. Já fui perto da Nadia Fox. Agora eu vou praquele lado. E você roda. Se você tiver dificuldade. O que é que você faz? Liga a câmera aqui. Só apertar aqui, ó. Vim nessa paradinha aqui dessa engrenagem. Tá vendo? E aqui, ó. Você vai rodar. Ó. A parada aqui toda. Mas aí tem que ter uma paciência pra fazer isso, ó. Mostrar pra vocês, ó. Você vai abaixando, ó. Vai andando aqui a sala toda, ó. E você vai olhando, ó. Opa. Sai. Mas aí você tem como fazer. Porque eu tô filmando, minha galera. Aí fica ruim. Mas aí você vai assim, ó. Ah, eu quero ir naquela parte ali em cima. Aí você vem aqui, ó. Ó. Você vem pro lado de cá. Você procura. É assim que a pessoa faz lá no Egito. Pra achar as caixas vermelhas. Aquelas paradas todas, ó. Você vai pro lado de cá. Ah, você procura sim. Tem paciência. É só ter paciência. Não é preciso você passar a sua senha. E seus dados pra ninguém, ó. Passou assim, ó. Procurou. Não tá aqui. Volta. Com o maior cuidado que você vai acabar achando tudinho. Porque quando é as perguntas, é mais fácil. Mas quando não é as perguntas, aí ela passa pra você fazer essa missão. Beleza? Então, toma cuidado. Não fica passando a sua senha aí pra ninguém. Viu? É esse aviso aí que eu tô dando pra vocês. Beleza, minha galera? E aí, quando você tiver a ficha. Você vai lá perto da Nadia Fox, ó. Que é ela que tem a lojinha. Eu falo assim, minha galera. Porque é muita gente novo aqui dentro do Avaquim. Então, muita gente fica perdida. E muita gente só ignorante, né? Aí você clica, ó. Vem navegar. E aqui tem as opções pra eu escolher, ó. Se eu quero a bolsa. Se eu quero aquela parada. Tá vendo? Aí eu vou juntar os 10 pontos. Eu nem vou trocar por nada. Tá vendo? E aí você vai juntando os seus pontos. Porque eu também já tá perto pra acabar. Essa parada de evento daqui. Beleza? Pegou isso aqui. Tudo acabou. Não é preciso você pegar a sua conta e dar pra ninguém. Tá beleza? Espero que vocês compreendam. Não passe as suas contas pra desconhecido. Principalmente por e-mail. Que é muito complicado. E quando vocês for gravar. Toma cuidado também aqui nessa parte. De você não compartilhar o seu e-mail com ninguém. Nem a sua senha. Beleza? E caso você fique recebendo muitos pedidos de amizade. Você não quer que aquela pessoa. Todo mundo já tenha seu código. É só você vir aqui e redefinir código. Isso eu já ensinei. Aí você clica aqui e redefinir. Que automaticamente esse código seu vai ser redefinido. Ok? Vai vir um outro código pra você. Beleza? Então o vídeo era esse. Espero de coração que você tenha entendido. Foda-se.